tchau pessoal estamos aqui de novo mostrar mais um pedacinho aqui dessa cidade aqui nós estamos na piazza centrale uma piazza molto 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 bella, guarda aí dá uma olhadinha gente ali ao fundo não sei se vocês vão conseguir ver o relógio a torre do relógio lindo o que vocês conseguem ver o barô? sabe o que que é gente parece que tá vazio mas é que agora aqui é duas horas da tarde então aqui pausa pranço aqui depois de uma hora fecha tudo até restaurante parece que tá vazio essa cidade mas depois de três e meio o pessoal começa a levantar a hora da festa como fala na espanha aqui na itália fala pausa pranço então aqui é a hora da pausa pranço só parece que tá vazio aqui a cidade mas ali no fundo tem o castelo que é belíssimo qual tem esse monumento aqui com os leone os leone legal gente mais um pedacinho aqui da itália pra vocês fiquem ligadinhos aí nossas diretas em nossos vídeos que já já a gente posta mais alguma coisinha beijão Tchau, tchau!